Palavra de vida eterna Evangelho de São Marcos capítulo 8 versículos 14 a 21 Naquele tempo os discípulos tinham se esquecido de levar pães Tinham consigo na barca apenas um pão Jesus então os advertiu Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus E com o fermento de Herodes Os discípulos diziam entre si é porque não temos pão Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes por que ainda discutir sobre a falta de pão Ainda não entendeis e nem compreendeis Vós tendes um coração endurecido Tendo olhos vós não vedes e tendo ouvidos não ouvis Não vos lembrais de quando repartir cinco pães para cinco mil pessoas Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam doze Jesus perguntou E quando repartir sete pães para quatro mil pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam sete Jesus disse e vós ainda não compreendeis? Os discípulos de ontem e de hoje Têm cabeça dura Inclusive eu e você E muitas vezes nós não compreendemos Porque queremos que Deus seja manipulado segundo O nosso gosto, segundo as nossas preferências E não prestamos atenção naquilo que é mais importante Quando Jesus fala para estar atentos com o fermento de Herodes É o fingimento, a infidelidade, a maldade, a trama Essas coisas sim fazem mal Essas coisas destroem a nossa vida Deus nos dê essa graça do discernimento Valorizar aquilo que é importante Não supervalorizar o que é secundário Ou o que é supérfluo A graça de Deus nos acompanha Para viver dessa forma É palavra de vida eterna